Oi, está começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever, vamos para o vídeo Que tudo gente, o perfil oficial do Instagram reportou um vídeo do Luva de Pedreiro Ele está estourado gente, ele merece, vamos conferir o que ele disse, está muito feliz E aí galera, estou muito feliz aqui galera, o Instagram pois não acabou de postar um vídeo meu, o Instagram Obrigado meu Deus, Pai do Filho do Espírito Santo, é todo mundo disse aqui, olha, olha, eu vim daqui galera, olha, eu vim daqui, olha Eu vim daqui, sou da Bahia, Nordeste, que ringue, é nóis, sim, obrigado meu Deus, Pai do Filho do Espírito Santo É uma homenagem a vocês todos aí, o Instagram postou meu vídeo, aí todo mundo sabe quem é eu, até todo mundo viu eu aqui, eu vim daqui, olha Sim, receba, Pai do Filho do Espírito Santo, amém O homem, o homem provou, gostou, hein Viciei, viciei com o meu piso, não vou medir Eu vou parar o ano que vem, comer piso Que isso cara Tá gostoso? Olha Eu não apelho já Oi Tá bom demais Eu vou parar o ano que vem É bebe ontem, cara, eu tô comendo, é bebe ontem É o lanchinho da noite, né Mas tem que pegar leve que você é atleta Vamos acordar, Irã, que hoje uma hora da tarde tem uma novidade no Instagram Que vocês precisam ficar ligados Irã Irã, irmão Irã Acorda, irmão Se liga E que aí, parceiro? Essa hora? Hoje Você tá doido Hoje uma hora da tarde vai acontecer algo no Instagram Que você nem o público nunca imaginou na vida, tá? Pesado Que hora vai ser? Uma hora da tarde Valeu Bom dia Vamos tomar café? Receba, graças a Deus, pai O melhor vídeo do mundo E Sim Que é do Brasil E galera, quem tá falando aqui é o cara do vídeo empreendedor Galera, vamos comentar lá no Instagram Do Instagram, mesmo o perfil do Instagram Que postou um vídeo meu sensacional Vamos clavar lá Comentar tudo Fazer tudo Que o nosso Brasil É o nosso melhor do mundo Que nós somos o melhor mesmo Vamos travar tudo Sim Receba, graças a Deus, pai E aí, galera Tô metendo no tesoura vocês aqui O meu canal no YouTube Tá chegando a meio milhão de inscritos E nós vamos bater nossa meta E chegar a um milhão de inscritos lá no YouTube Que nós somos sensacional Nós somos os melhores Sim Receba, graças a Deus, pai A tropa do prendeiro Invadindo o mundo Tem que respeitar nós Nós é do Brasil Sempre E parar, nunca sabe Receba Receba Cara, eu não vou te prender É o melhor de todos Obrigado, meu Deus Por esse dom Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Aqui é imparável Fresh Do Brasil Obrigado, Brasil Todos brasileiros Meu Deus Obrigado por esse dom Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Não tem fé em Deus, parceiro Que nós chegamos onde nós queremos Que nós chegamos onde nós queremos